Música 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 Guasca mole? Música Música Adios, muchachos Música Comer um pouquinho de guacamole já tá falando assim Música Eu nem comi guacamole Não vou me perguntar assim, véi Meu, vocês não me viram putasso Isso me irrita muito, vocês tô da hora ai, ficou putasso Na hora que você... Então não dá tirado ué Não é meu jeito Já tá pro boca aí fora Então aceita a gente falar quando tá putasso O que porra é essa? O que aconteceu do nada? Do nada Caralho, mano, vai hoje a mulherada hoje Eu tô gostando de ver, meu irmão A que falou, tô roxo, é meu jeito Cara, eu brinquei com você. Somente isso. Só que eu não gostei da resposta e eu falo na hora. Ai, ficou nervosinha. Ai, ficou putaça. Não, eu não fiquei. O dia que eu ficar vai ser diferente. O rapatinho teve 4,4 horas. Aí eu virei e disse, e aí? Agora é qualquer outra forma de tentar até falar em espanhol. Ih, vamos precisar de mais mantra, hein, galera. Vocês estão brigando por causa de falar espanhol, tá foda, hein? Eu não vou ficar discutindo com ele. Mas não, eu vou com ele. Só que eu achei que eu poderia brincar. Então eu só não posso aqui. Porque ele tá falando de mim. Eu não gostei isso, por isso. Tô falando de você. Porque eu achei super desnecessário a forma que você falou. Então fala pra mim, Jéssica, eu não gostei. Eu tô falando com você. Eu não gostei. Ok, você não gostou, eu já entendi o recado e não vou brincar mais. Então o rapatinho tá entendido. Calma. Calma. Eu só tô falando, galera. Porque tipo assim, se a gente ficar se bicando, mano, não precisa. Cheguei no banheiro pra tomar banho, elas estavam falando de mim. Aí ela começou a falar mais alto. Peraí eu falei, é de mim? Se você tá falando de mim, fala pra mim. Não, eu vou falar o seguinte com você. Não quero brincar nenhuma. Brincadeira. Jéssica, eu acho que a gente gosta. Não tô brincando. Não tô brincando. Não tô brincando. A gente gosta. Se você quiser brincar comigo, você já sabe que eu não vou brincar. Entendeu? Tá bom, Mel? Você faz o que tu quiser. Eu não gostei tanto. Não faz o que tu quiser. Agora se tu levantar, eu acho que tudo vai ser. Pra eu ter levado esse coice, eu prefiro ficar suave. Brincar, eu não vou brincar mais. Amor, amor, amor. O que eu falei pra você que te chateou? Jéssica, eu não gostei. Molo pra mim. Você foi tentar fazer uma brincadeira, mas eu entendo que foi uma brincadeira. Que molo? Vou te explicar. Eu tento fazer uma brincadeira, mas se eu ir fazer uma brincadeira, a gente não te deboche. Eu não gostei. Caraca, que deboche? Jéssica, você pode te chatear. Não, é sério. Não, é sério. Eu respeito nas coisas, respeito a mim. Eu já gostei. E aí, o que eu respondi, que foi que a Bárbara veio me falar. Que ela achou que eu sou grossa que eu tenho. Não, traça. Não, não. Não, não. Você foi grossa pra cara. A cara não tem a sua opinião, gente. Ela não tem a sua opinião. Não, não. Você não conforta nada. Não, não. Mas eu falei que eu achar o que você quer, senão ela não falou. Não, é. Foi isso que eu falei. Como a Bárbara disse que achasse, vai achar. Não, você foi. Então eu vou conversar. Posso conversar? Tem porto? Converse com ninguém que goste de porto. Eu vou sair daqui porque eu vou me rebaixar. E é uma pessoa que eu não quero dar palco. Não quero. Eu tô falando que ela quer palco comigo. Não é de hoje. Você quer palco com ela? Não. Por isso que eu saí de lá. Não é de hoje. Eu ainda não quero aqui. Não é de hoje. Eu estou falando. Então eu vou falar.